5 anos se passaram Sempre quiseste ser aquela que mais quis, aquela que mais amei E soubeste merecer todas as vezes que por ti chorei Hoje estamos lado a lado nesta igreja com Deus Tanta gente à nossa volta, faz calar a revolta do brilho dos olhos teus Tanta estrada à nossa frente, tanta meta por vencer Como aquela que cortaste, com as lágrimas que choraste Que tanto nos fez sofrer Música Sempre quiseste ser aquela que mais quis, aquela que mais amei E soubeste merecer todas as vezes que por ti chorei Hoje estamos lado a lado nesta igreja com Deus Tanta gente à nossa volta, faz calar a revolta do brilho dos olhos teus Tanta estrada à nossa frente, tanta meta por vencer Como aquela que cortaste, com as lágrimas que choraste Que tanto nos fez sofrer Música Música Hoje estamos lado a lado nesta igreja com Deus Música Tanta gente à nossa frente, tanta gente à nossa volta Que faz calar a revolta do brilho dos olhos teus Música 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 Música